E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá monstro porque nós vamos matar o Big One, ou vamos tentar né galera, vamos tentar Tô levando essas paradas aqui ó, pra gente poder tentar matar o Big One lá, e nós vamos que vamos tá galera, nós vamos que vamos aqui ó Vou comer essa carninha aqui ó, pra gente poder ficar sinistro aqui, e vamos lá galera, galera esse vídeo aqui tem que bater recorde de like Eu conto com o apoio de vocês hein galera, tô com essas paradas aqui beleza, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui Depois eu vou limpar aquela floresta lá, galera merece muito like galera, vamos botar a meta aí de 2000 likes se eu matar o Big One Se eu não matar o Big One, 1500 Vamos ver aqui galera, floresta infectada aqui ó, clica aí Ué, ataque de horda de zumbi, não vai dar pra atacar aqui galera? Por que não vai dar pra atacar o Big One? Ah tá, pera aí, pera aí, clica aqui, horda de zumbi, clica aqui, ah tá galera, ah tá Pô, não tem o bagulho de... das experiências aqui né galera, não tem das habilidades, mas vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui com sucesso aqui, matar esse candango aqui galera, deixa eu ajeitar aqui a... Minha facecam, tô nervoso, tô nervoso, já matei ele algumas vezes, mas... A gente fica nervoso, claro, vou tentar utilizar aquele bug lá da... da escopeta aqui, da espingada O bug violento e a gente tem que ficar esperto tá galera, tem que ficar esperto aqui Pra não morrer, beleza? Vamos ficar aqui ó, vamos ficar logo aqui na beiradinha aqui ó Vamos ver se ele vem galera, vamos ver se ele vem É moleque, vem ele hein, vem ele Ó ó galera, tem que controlar ali o... nosso sangue ali Isso aí moleque, isso aí Toma parceiro, toma Mete o pé, mete o pé, ficou... Ficou complicado aqui galera, ficou complicado, já acabou uma Mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá, vamos lá Eu não quero saber de evento agora galera Tá tenso galera, tá tenso Vamos colocar essa daqui Nossa roupa aí já tá bem prejudicada tá galera Nossas habilidades aí ó Não temos... vamos ver aqui nossas habilidadezinha aqui ó Show que eu mostrei pra vocês ali Beleza, vamos lá, vamos lá Que a gente vai comer aqui uma... Vamos completar aqui né galera Vamos encher logo essa parada aqui Não vamos facilitar tá galera Não vamos facilitar aqui Tem que encher pra não facilitar Eu não posso dar mole aqui na hora de comer mano Caraca, não sei se eu vou deixar pra última porrada Acho que não vou deixar pra última porrada não Nutrito eu acho que eu já vou me alimentar ali galera Nutrito eu acho que eu já vou me alimentar Ó, vem ele hein galera, vem ele Beleza, 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 vamos lá Isso aí, Nutrito eu já vou me alimentar tá galera Não vou arriscar não, na última porrada dele não Ih, alimentei errado aí galera Alimentei... Que isso moleque Ele veio igual um búfalo malandro Ele veio igual um búfalo Ainda bem que não tá vindo o... Cara, agora começou a vir os eventos aqui cara Rapaz, o bagulho aqui é tenso galera O bagulho aqui é tenso Vamos lá, vamos lá Vamos colocar aqui, show de bola Nós temos 49, acho que dá pra gente tomar uma porrada ainda Tá galera Dá pra tomar uma porrada ainda Nem vi direito quanto que a gente tirou dele de vida lá tá Nem vi direito Vamos lá, deixa eu ajeitar o fone aqui Porra Um big one é o bicho mais carnicero que tem no jogo Então vocês sabem como é que a gente fica Nervosão tá Se você ainda não enfrentou Essa é a hora tá galera Essa é a hora Mais uma porrada dele eu já... Já como ali ó Boa, boa, boa Isso aí, essa peca ele Caraca galera, falta muito Que isso, acho que eu vou ter que utilizar na... Isso aí ó galera, isso aí Ih, moleque A arma já tá indo pro beleréu Uh... Ele ainda deu uma porrada ali Caraca Pô, tinha que botar na mão direita cara O automático daquela shotgun ali Tá complicado galera É paciência tá É paciência pra gente conseguir Nosso objetivo aí ó Vamos colocar aqui Vamos comer aqui pra gente poder ficar full aí na parada aí E vamos lá de novo galera Vamos de novo Repara não Não é todo dia que a gente mata o big one né cara Big one a gente sempre corre dele né Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente consegue aí de boa Beleza galera Vamos ficar aqui assim De repente dá uma atrapalhada nele né Isso aí galera, isso aí ó Beleza, vamos lá, vamos lá Comemos aí, show Ih, moleque Já estamos tirando a metade da vida dele hein galera Já estamos na metade da vida dele, show Isso aí garoto, isso aí Vambora filhote Uh... Caraca, vai embora rápido a escopeta galera Vai embora rápido Tá complicado aí A bateria do meu telefone até acabou ali galera Até acabou de... Do susto que nós tomamos aí, beleza Vamos... Vamos comer uma... Uma paragem dessa daqui tá Vamos equipando aqui cara Eu acho que dá hein galera Eu acho que dá É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá O tempo que demora mesmo é essa paradinha aqui tá galera Essa paradinha aqui que demora Mas vamos que vamos, beleza Vamos que vamos Que aqui a gente é insanidade Vamos lá, vamos lá Toma 100 de vida aí Vem ele hein Beleza, beleza galera 500 Já tiramos aí ó Tiramos a metade da vida dele hein Isso aí ó garoto Isso aí ó Rebenta esse otário Hi 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 Uh... 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 Tinha que ter... Se eu tenho aquela opção de duas shots ali Eu matava ele rápido Que é aquela do bolseiro Tá galera Acredito eu Que a gente vai poder botar uma arma lá boladona Tá galera Vamos poder botar uma arma lá boladona Vamos colocar aqui ó Nem vi quantas que a gente já gastou Tá galera Nem vi quantas que a gente já gastou Beleza Vamos comer aqui Que a gente pelo menos fica 100% ali com a... Com aquela parte de baixo ali né galera Isso aqui ó Água, comida E vamos lá Vamos lá que a gente tá bem Toma bem na fita hein galera Toma bem na fita E vamos que vamos Mil... Mil likes se eu não matar Mil e quinhentos likes se eu não matar E se eu matar galera Dois mil likes nesse vídeo Valeu? Já era ó Três nove um Três oito oito Vamos lá galera Vamos lá que a gente consegue Hi 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 Moleque Tá outra carne de pescoço Parceiro Vamos lá Ó ó Ainda deu um porradão nele de mão ali Ele largou no pescoço do tuba né galera Largou no pescoço do tuba Mas vamos que vamos Hi 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 Vamos que vamos que... O bagulho tá louco Tá insano É moleque Tá tensa aqui cara Tá tensa aqui Vamos comer essa carne seca aqui Eu quero ficar full ali na parada ali ó Vamos botar aqui Vamos jogar pra cá Show Eu acho que dá hein galera Eu acho que dá Que essa shot can que tem aqui dá Ainda vamos farmar essa parada todinha aí galera Vamos farmar Tudo que tem direito aí valeu? Tudo que tem direito Vamos farmar Fazer um vídeo também farmando Que o vídeo só matando o big one vai ficar longo né galera Só matando o big vai ficar longo Vem ele hein galera Vem ele Vem o bichão Show Show Dois sete um Olha isso galera Tá acabando já Come aí ó Show ó Deu uma travadinha na hora de comer ali ó Isso garoto Vamos matar ele bonito aí galera Vamos matar ele bonito aí Comi na hora Largou no meu pescoço ainda cara Aí Agora foi osso hein Largou no pescoço do tuba Big one é o verdadeiro carne de pescoço Mas que o tubarão é o super carne de pescoço Galera tá louco aqui hein Tá louco Tá insano aqui ó Vamos completar aqui ó 100% Vamos botar Caraca rapaz Já gastamos coisa pra caraca aqui de arma galera Já gastamos muita coisa de arma Quero matar ele ali perto da moto Pra gente tirar um print Dão boladão Vamos lá Deixa no comentário que tá assistindo até agora Hashtag até agora galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegou ali ele ó Tá vindo Tá vindo já Tá vindo já Já tá vindo Perseguiu o tuba Beleza Show Ih moleque Vai cair na próxima Na próxima ele cai Na próxima ele cai galera Ou ele vai cair agora Vamos lá Vamos lá Botar o botão entrar aqui Vamos embora Vamos embora Se o jogo travar de novo aqui Eu vou pirar cara Vocês viram isso? Eu tô tomando porrada lá do verdinho Lá cara Ah moleque Eu tô nervoso galera Tô nervoso aqui ó Ele até sujou a gente aqui cara Que parada é essa Vamos lá galera Vamos lá Ó Vai cair aqui na nossa Toma parceiro Toma aí parceiro Toma aí Pega o cartão dele aí Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui Que a gente vai Destruir Ih rapaz É pra equipar aqui O nosso boneco Como é que tá jogando Lá pro outro Caraca moleque Tem dois big one Que que é isso galera Que que é isso Tô 100% aqui Vamos entrar aqui de novo aqui cara Que porcaria é essa Que que é isso Dois big one Olha isso galera Olha isso Dois big one cara Galera Galera esse vídeo aqui Merece 3 mil likes Cara 3 mil likes Conto com o like de vocês aí Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Tô com o cartão Z aqui Roubaram de mim Tô com o cartão Z aqui Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Eu vou encerrar o vídeo com o cartão Z aqui Eu vou encerrar o vídeo com o cartão Z aqui